A estratégia que Deus deu para ele de influenciar muitas igrejas em ganhar muitas almas. Mas Satanás odeia a família de pastores, odeia a família de líderes, mas sobre as nossas famílias ele não tocará. Alguns dias atrás, filho de Rick Warren se suicidou, mas nós estamos aqui para dizer que na nossa família e na família dos pastores, eles não tocam mais. Vamos declarar que a partir de hoje nenhum pastor mais cairá em adultério, que nenhum pastore mais vai ser usado por Satanás. Eles vão ser usados somente por Deus. A liderança brasileira estará preocupada em ganhar almas. Em meu irmão, fazer com que a igreja brasileira cresça. E a partir dessa oração de agora, algo novo vai acontecer. Como um ato profético, eu quero que você estenda as suas mãos. Que você feche seus olhos. Que você agora, meu querido, vai estender as suas mãos. Vem a voltar agora em direção a sua igreja, ao seu pastor, ao seu líder. A Carabassurial da Labás. Senhor, traz o avivamento para o Brasil. O avivamento genuíno. Senhor, nós não queremos uma igreja inchada. Mas nós queremos uma igreja que venha crescer saudável. Ah, Senhor, a Pai, nós ordenamos agora. Todo espírito no aduqueiro, Pai, que queia por terra em nome de Jesus. Pai, que os pastores do Brasil não venham a serem enverendados, Senhor. Com dinheiro, com fama, Pai, por outro fator. A não ser cumprir a Tua palavra. A cumprir o Teu reino. Em ganhar almas, nós ordenamos a vocês, principados e potestades do Brasil. Soltem as almas, declaramos que as igrejas se multiplicarão. Declaramos que a igreja brasileira crescerá como nunca cresceu. Pai, que haverá um poder de cura. Que haverá um poder de milagre. Pai, queremos pedir agora sobre a família dos pastores. Sobre a família dos líderes. Pai, abençoa os apóstolos, os bispos, Pai, os pastores, as apóstolas, as bispas, as pastoras, os missionários. Pai, nós abençoamos a família do pastor. Satanás, filho de um dedo sujo. Nós quebramos toda maldição. Traz a provisão, Senhor. Pai, visita as nossas igrejas, Senhor. Visita cada líder, líder de ministério, líder dos diáconos, líderes dos obreiros, líderes de mulheres, os líderes dos jovens. Pai, nós estamos saindo daqui. E eu creio que um novo mover haverá sobre os jovens das nossas igrejas. Haverá sobre as crianças. Pai, nós veremos, ó Pai, crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Jovens pregando no altar e declarando que o Senhor é Deus soberano. Ah, Senhor, ó Pai, estamos aqui, Senhor, nesse mar, Senhor. Onde que houve multiplicação. Onde que o Senhor, ó Pai, falou para medo jogar a rede. Pai, a rede que era vazia se encheu. Levante a sua mão, nesse lado profético que eu profetizo. A sua mão é a sua rede agora. A sua mão é a sua rede agora. Venha almas, venha peixes. Estamos preparados. Deus nos chamou para multiplicar. É tempo da multiplicação. Quem crê, aplaude o Senhor. A sua mão é a sua rede agora.